Tá errando, tá errando, não é o cara. Ah, suave. Sai daí, bicho. Fé em Deus, fé em Deus. Você vai tomar um rajado aí, cara. Ah, do nada eles vão rajar do nada, viado? Vão, vão, o teatro é foda. Você não conhece a peça. Então relaxa, não vai rádio, passou rádio, passou rádio. Quero me deitar. Quero que fale na minha cara, e aí, irmão? Cadê o... Fizão, noé, beleza, noé? Rope, rope. Cadê o... Quem é aí na voz? É tu que é o temor? Ou não? Não, eu acho que tu não é gargo, filho. Só a direita. Cadê? Chama o temor aí, mané. Pra mim, faz a boa. Respira. Respira. E aí, doutor. Desce, desce. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Desce, desce, desce. Você não tem saudade de maluco, não, vai? Desce, desce. Desce, desce. Desce todo mundo, só você. Eu vou guardar, eu tô errado, mas eu vou guardar. Eu vou guardar, você vai descer. Desce, ninguém atira. Ninguém atira. Ninguém atira. É pra passar a rádio não, só desce. Desce, desce. Pode ir embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Vou lá, então. Vou lá, vou lá, vou lá. É isso. Não, tu fica, tu fica. Falou pra ir embora, eu vou embora, mano. Derruba ele, derruba ele. Deixa o carro sair, eu quero... Eu tô sem energético. Porque alguém pega... Tá na mão, filho. Ah, ele tá maluco. De mim não pode, não. Pula, pula, pula. Tá na mão. Cabrito. Tá na mão. Tá na barca do tático, tá na barca do tático. Quem quer ser aí? Ele aqui é candidato político. Boa. Tá na barca do tático, quero barca do tático. Tio, tio, tio. E aí, noiado? Agora, noiado. Rápido, rápido. Agora nós vamos conversar, mano. Nossa, eu tô falando contigo na risca, mano. Tu vai ficar nessa? Pega a viatura, pega a viatura. Traz pra cá, traz pra cá. Tu vai ficar nessa? Tá, solta então, paizão. Tu falou pra vir aqui. Que solto, 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 que solto. Você não tá em poder de falar nada. É quietinho, fica quietinho. É o que tá me segurando ou é o da frente? Eu tô te segurando. Ué, é nós dois, é o temor. Nós dois é o temor. Não é o que, mano? É todo mundo aqui, é o temor. Paizão, o papo é o seguinte, olha só. Tu falou... Vem comando, vem comando, vem comando. A barca tá aqui, comando. Vem comando. Não é, não é, velho, eu falei contigo na boa, mano. Eu não fiz crime, eu não fiz nada, mano. Pega ele, pega ele. Qual foi? Vai ficar levando no sorriso? Faz aqui, ó, põe aqui, 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 comando. Aqui, ó. Eu vou vir com toda a grota aqui amanhã e essa porra vai virar um inferno. Eu vou invadir DP. Esse aqui vai dar merda, esse aqui vai dar merda, eu vou vir com 40 cabeça amanhã, trocador de tiro e vamos acabar com esse ferro da pôna aqui. Não, 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 vai na tática, vai na tática, vai na tática, vai na tática, vai na tática. Bora, bora, vai acelera aqui, mano. Vai norte, vai norte, vai norte. Eles estão conseguindo me tirar da porra do sério, mano. Vai tomar no cu, velho. Direita, 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 direita. Você vai pro baixo, sentido o tático. Pega direito de novo, pega a Interplayers. Não, como é que teu nome mesmo? Como é que teu nome mesmo? Pô, paizão, vou te falar, mano. Por que faltou respeito comigo lá no hospital, tu me ligou me tirando pra merda, eu brotei pra desmorlar contigo de homem pra homem. Mas tu quer resolver assim, tá, Mac? É que assim, não... Tá, Mac, mano, eu tô falando com você na boa, pa. Eu tô falando contigo na boa, mano. Porque eu mais quero conversar contigo na boa. Porque eu mais quero conversar contigo na boa. Tá, então ela já errou, já. Pega a esquerda, coronel, vai sentido lá o círculo lá, vamos fazer dano no balão e vamos num lugar calmo pra conversar com ele. Fechou, fechou. Então, seu... É Red, né? Pô, tu já perguntou cinco vezes o meu nome, eu sou o fulho da puta. É que eu tenho um... Gagueja não, filho, gagueja não. Não, tô nem gagueja não, filho. Gagueja não, filho. Não tô gagueja não, filho. Tá nervoso, filho. Você tá nervoso, ó. Olha só. Cara, tô muito puto com esse cara lá. Você tava falando brabo no HP lá, dizendo que tu é dono de moho, que tu era bandido, pedindo moeda lá com camiseta de partido político, filho. Mano, não era partido político, não, mano. O amigo tinha falecido, tá ligado? Senhores, leva eles. Senhores, leva eles. O amigo tinha falecido. Leva eles pra outro lugar. Leva eles pra outro lugar. Sentido... Sentido... Sentido a ex-mação do Coringa. Leva pra lá. Dá pra ir pro marrom aí, ó. Ou vamos pro norte, que é mais calmo. Pô, pega a full direita aqui, ó. Pega o mano naquela avenida da... Mano, o povo tá melegando infinito aqui, velho. Tô nem escutando... Não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Daqui a pouco você vai parar de ligar. Com quem que é que tu anda direito? Com quem que é que tu anda aqui? Mas não, não sou nem daqui da cidade. Tô a viagem, entendeu? Tô com meus amigos aí. Ué, você tá a viagem... Você tá a viagem, você chega berrando, você acha que você é quem? Pô, mano, não é isso não, mano. Pra chegar metendo o dedo na cara do polícia. Não, mano, tá ligado? Se a gente falou pra ir no hospital lá trocar ideia, eu fui no hospital trocar ideia. E agora vocês tão dando a ideia, você tá suave, mano. Não, não, presta atenção, presta atenção. Você não foi no hospital trocar ideia, você foi lá tirar o polícia. Você ainda falou pra mim que você queria sair na mão comigo achando que era o temor. Você falou, quer sair na mão? Falei, quem é você pra falar que quer sair na mão, tio? Tá falando com quem? Chegou agora, quer andar na janelinha? Baixa a bola, tio. Não é, paizão. Não é, quer fazer o Mano a Mano guardar, mas vamos, mano. Que porra de Mano a Mano, tio? Tá briga de rinho aqui, tio. Tu acha que é Galo de Rinho pra tá brigando o Mano a Mano, rapaz? Tu acha que é a primeira oportunidade de eu ver as topxicas e vai me meter uma bala na cara? Galão, se fosse pra matar, já teria matado, entendeu? Eu tenho o maior tropão, o maior bondão, tá ligado? E você não vai passar aí pra chamar. Latia até cachorro late, João. Galo, o cara tá me desrespeitando, eu juro mesmo. Ele não deve saber que eu não sou, não, Chate. Vai ver, vamos brigar lá em cima, vamos brigar com ele lá em cima, acho que ele não. Depois vai pegar a esquerda, ele segue o grupo, sabe? Sim. Não, é o seguinte, João. Você chegou, Marrento, dizendo que era dono de gol, isso e aquilo, aquilo e isso. E na minha cidade eu não sei que isso, eu não sei que isso, eu não sei que isso, eu não sei que isso. Na minha cidade eu não quero isso aí. Que tua cidade, seu filho da puta, você é um desgraçado do dono de DP quebrada. Olha, 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 respeita, 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 porque os dentes, é bom você conservar eles, senão depois você vai começar a chupar carne, você respeita. Imagina, imagina só o... Liga o 4-4, sobe a montanha depois. Subi aqui. Nós estamos em um local bem seguro. Isso. Azul, já prepara a liberação de geral aí, Azul, que amanhã nós vamos acabar com essa porra. Levanta a voa e vem no meu... Eu vou te mandar, vem em sentido petrolífica na montanha. Petrolífica. Aí tá bom aqui, negativo aqui, tá muito bom. Aqui não vai passar com ele. Aqui é impossível de achar. E aqui é capaz de ele cair, né, mas não, acho que ele não vai aqui, né. Não cai. Dá pra tirar o lockpick aqui não, mano? Não, né? Pegar ele aqui. Pegar ele, cara. Meteu o pé argemado mesmo. Estava no P1 já, hein. Que P1 que, filho? É que o bagulho aqui tá íngreme. Quando desce, só desce pelo esquerdo só, mano. Bom, já começa a revistar, né, pra ver o que ele tem aqui. Pera aí. Não, que você precisa ir, que você precisa ir. Não, que você precisa ir, que você precisa ir. Não, que você precisa ir, que você precisa ir. Não, que você precisa ir, que você precisa ir, que você precisa ir. Não fiz crime nenhum, não reagir. Se você me revistar, já é casca já, mano. Aí o trabalho de você tá sendo executado de uma outra maneira aí, mano. Mas você tá em poder de falar do nosso trabalho? Aí o trabalho aí, como é que tá executado? Tá suave, mano. É isso, que é de boazinha. Boazinha do tático, tá? Isso aqui é boazinha do tático, tá? Tá gostando do boazinha do tático? Tá suave, mano. Não dá pra ir nada, não dá pra ir nada que mata. Só que você tem que aprender a olhar e reconhecer. Não abordar qualquer um que esteja de boi na preta, na rua. Ah, mas eu quero dar boazinha da PMC também. É isso, mano. Tá suave, é isso. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo da PMC? Eu quero saber... Boazinha da PMC também, Guerreiro. É isso. Boa, boa, boa. Eu quero saber que tu anda aqui na cidade. Eu ando com a minha rapaziada. Eu vou te falar... Ó, tu é bandido mau, né? Aham. Tu é bandido... Sim. Tu assina embaixo, tu é bandido. Não é noiado que nem os outros, né? Mano, eu sou bandido não, mano. Entendeu? Eu sou traficante. Trafico. Não rouba ninguém, mano. Não rouba ninguém, mano. Tá fumando tudo. Tô fumando não, mano. Fala. Eu vou te dar dois nomes que vão me dizer se tá contigo ou tá contigo. Fechou. Se estiver contigo, tu vai largar a minha mão, senão eu vou fazer a tua vida do inferno. Fechou. Cada vez que tu botar o pé na cidade, eu vou fazer a tua vida do inferno. Fechou. Paulo Plínio e Bagual. Eu tô fechado com o feijão e com o gordão, mano. Entendeu? Tá, então... Vem aqui pra me vingar do Paulo, mano. Correto? Ó, eu tô aqui a vingança. Eu não sou amigo de bandido. Não sou amigo de bandido. Não gosto de bandido. Não faço negócio nenhum com o bandido, mas considero quem tem a palavra. E como tu disse que bateu no peito porque é dom de morro, acho que tu tem palavra. Aí eu te pergunto. O que é isso que vai querer, mano? Eu quero Paulo Plínio e Bagual. Pra te deixar em paz. Mano, os dois é difícil porque um dos dois vai reagir. Dá pra eu tentar levar um pra tu dar. Um dos dois. Dor não dá. Um dos dois eu quero. Os dois é impossível. Um dos dois eu quero. Porque pra eu pegar o Bagual tem que matar o Paulo, pra eu pegar o Paulo tem que matar o Bagual, mano. Entendeu? Eu sei como é que é. É um casal. Eu entendo, sim. Complicado. Complicado. Mas eu vou pegar. Segura aí, rapazado. Mas eu quero saber o seguinte. Posso contar contigo ou não? Pô, paizão. Eu vim aqui pra me vingar do cara, entendeu? Se tu deixar, pelo menos eu dar uma costa nele seu e pegar ele pra tu, é a boa. Tu vai se vingar de quem? De quem tu quer te vingar? Do Paulo. Essa vingança aí é vingança mesmo? Tá manchando minha imagem aí no bagulho. Eu vim aqui pra me vingar. Fiquei sabendo, cara. Tu quer o tal do Red que quer mamar? Porque ele tanto fala. Pô, mano. Tá de boa isso, é, mano. Valeu, valeu, valeu. E aí? E aí? E aí? E aí? Vai tomar no cu, mano. E aí? Vai correr por quê? Eu não tô subindo o tom de voz pra tu. Eu tô te tratando como que eu me tratava de jeito nenhum. E aí? E aí? E aí? Vai tomar no cu, rapaz. Vai tomar no cu, rapaz. Vai tomar no cu. Não me segura, não me solta, mano. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Vai te fuder, viado. Fiquei igual doente pra tomar no cu, seu filé da puta. Olha pra mim. Calma. Viado desgraçado. Me solta, me solta, mano. Olha pra mim. Caralho, me solta, viado. Olha pra mim. Olha pra mim. Você... Cara, tu na tua vida do crime, eu concordo que tá chato isso aí que tá acontecendo. Eu acho que se não cabe, isso aí é coisa que não se faz no crime, e no crime não tem perdão. Eu preciso saber o porquê que tu quer pegar ele. Só tu chegar e dizer pra mim que tu quer pegar ele e eu acreditar em contos de fadas... Paizão, eu não te devo satisfação. Tu não é minha mulher. Só me solta e ferma. Eu sei. Entendeu? Me solta e ferma. Então tu não vai pegar ele pra mim. Paizão, enquanto tu estiver me tratando que nem bicho, eu vou te tratar que nem bicho, entendeu? Ó, falta ele. Tem que dar o respeito pra ser respeitado. Olha só. Quer ficar me segurando e me tratando assim? Fica, ó. Fica, ó. Fica botando a arma pra ele. Igual não. Tira a gema dele. Gagueja não, cara. Tira a gema dele. Eu tô falando pro tipo de homem pra homem, mano. Na responsa, ó. Então eu vou guardar o cacete na responsa. Tira a gema dele pra botar a arma pra ele. Isso mesmo. Na risca. Eu vou revistar ele. Eu falei que eu tava armado antes de descer do carro. Pode deixar ele armado. Pode deixar ele armado. Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Não dá pra deixar ele... Se ele é bandido mesmo, ele vai manter a palavra dele. Bandido que é bandido, mantém a palavra. Agora, oi do... Não mantém a palavra. Vai... Vamos conversar na risca agora ou não? Ele vai sair. É o pique, mano. Ó, eu não falei pra minha gente. Eu falei pro seguinte. Eu deixei meu contigo. E tu quer pegar ele. Eu só quero conversar contigo de igual pra igual que eu não sou bicho. Entendeu? Eu vou tirar teu algema então. Tu me destratou no hospital. Eu te tratei no mesmo nível. Tá ligado? Agora, se tu me tratar bem, eu vou te tratar bem, mano. Entendeu? É o pique. É isso. É na risca. A palavra não tem coisa. Fala tu. Tá. Então, eu preciso entender porque tu quer te vingar pra me acreditar que tu vai pegar ele e vai me largar na minha mão. Mas o cara tá manchando minha imagem na cena do bagulho aí. Entendeu, mano? Eu tô querendo me vingar do cara e depois vou voltar lá pra onde eu vim, enferma. Entendeu? É isso. Eu vou fazer o seguinte. Tu vai pegar ele, vai trazer ele pra mim. Pega o teu telefone e vai pegar e salvar o meu contato. O cara tirou minha bala da arma. Tu não vai mandar mais nada. Vai pegar meu contato aí. Aham. Pega meu contato, pega o teu telefone, manda teu contato aí e pega o meu aí. Tu tá com meu contato já, mano. Tu me ligou pra ir pra DP lá. Eu fui e tu fez um morto. Pessoal o teu, fechou. É isso mesmo. É o pique. Então é o seguinte. Tu vai largar na minha mão. Eu não quero matar ele. Eu quero judiar dele e mostrar pra ele quem é que manda nessa merda. É isso. É o pique, mano. Falou, tá falado. É isso. E se tu não vir morar aqui e querer botar de frente, não tem pra nós ter essa guerra. É o pique. Falou, tá falado. E quando tu vir com o teu pessoal, tem que avisar o teu pessoal quando vê o pessoal da PMC pra não vir com essa raçanoide que sequestrar e fazer o que os caras tentam. Temos um acordo aqui de homem pra homem, mano. Fechou. Tá assinado e basta um acordo. É isso. Fechou? Fechou? Desce a montanha e depois chama apoio lá pra te buscar lá. Fechou o acordo com ele? Fechou, fechou. Comigo tu não tem acordo, Guilherme. Que isso, mano. Vai me deixar... Aí, ó. Que isso aí, ó. Aí já escolha. Eu não fiz crime. Mó veleno pra arrumar o bagulho aí. Aí, Temo. Nossa, temo. Gagueja não. Gagueja não. Viado, eu não fiz crime nenhum. Tu vai arrancar meu bagulho, mano. Bora. Tu não me pegou em roubo e quer eu de tiro e nada, mano. Aí, Temo. Qual é, Temo? Qual é, Temo? Bora, bora. Nossa. O acordo vai acabar então, mano. Nossa, o acordo vai acabar então, mano. Bora, Guerreiro. Foi o maior veneno pra eu conseguir isso aqui, mano. Deixa o algemado então, mano. Vai lá. Que bom, cara. Consegue outra pra mim depois? Pô, faz a boa, faz a boa, mano. Bora, Guerreiro. Porra, faz a boa, viado. Qual é, mano? Paisão, se tu me pegar assim... O que tu tá fazendo aqui já não é de policial normal sequestrar uma pessoa. Quem falou que não é normal, João? Então me deixa armado. Algemado e fé, mano. É que pra eu que não sou de facção de nada, conseguir o mar é difícil pra caralho, mano. Tá ligado? Eu fui conseguir armar hoje só, mano. Beleza, depois consegue. Pô, faz a boa. Qual é, viado? Na humildade mesmo, mano. Para aí. Porra, viado. Esse acima de mim é meu comando mandar não. O que que eu quero fazer? Bora, Guerreiro. Eu acho que vou te deixar ir embora com arma, filha. Tá maluco? Viado, mas você não me pegou em QRU nenhuma, mano. Não teve crime com a arma não, viado. Tá ligado? Não interessa. Você falou, cara. Eu vim trocar ideia com vocês. Se você não tivesse falado que tava armado, você ia sair daqui numa boca essa arma. Mas o cara me revistou de qualquer jeito, mano. Eu só fui sincero. Ele me perguntou, tá armado? Já me revistando. Eu vou falar que não tô, sendo que ele tá me revistando, senhor. É o certo pelo certo. Ele tá olhando meu bolso. Eu vou falar, não, tô sem arma. É o que? É um jogo isso aqui? Não, pô. Se ele tá vendo meu bolso, ele tem que ver que eu tô com arma. Olha, qual é, mano? Pô, papo reto mesmo, mano? É isso. Tá paz, tá paz, mano. É isso. É isso, guerreiro. Agora você pode ir na fé aí. É isso, fé. Valeu, é isso. Valeu, valeu. Vai lá, guerreiro. É o pique, fé. Pô, você não tem energético aí, não? Nada? Trancou a moto, velho. O cara morreu, o PM morreu, viado. Ganhei tempo. Se o Paulo chega rápido, dá tempo de fuzilar esses caras, cara. Se ele chega rápido, dá tempo de fuder esses caras, mano. Velho, eu vou fuder com esse cara. Ele tá muito fudido comigo, esse cara, velho. Dá humildade, velho. Esse cara tá muito... Tipo assim, não é pouco, não, mano. Esse cara... Eu vou acabar com a vida desse cara, velho. A moto tava trancada, mano. O cara tá muito fofo. Velho, eu vou vim com a grota inteira pra capital. Com as trinta cabeça, eu só vou sair quando eu pegar esse cara, pô. Tchau. Tchau.